Um seguidor do canal me fez a seguinte pergunta, é doutor, eu tô com pedra no rim e eu quero saber se eu posso tomar tanzulosina pra fazer a pedra sair, pra expulsar as pedras. E eu respondi pra ele que não adianta tomar tanzulosina pra fazer a pedra sair do rim. E aí ele ficou indignado e falou, pô, mas por que que vocês médicos então prescrevem tanzulosina pra fazer a pedra sair do rim? E aí eu respondi que ele precisa entender o mecanismo de ação da tanzulosina e qual exatamente a situação que a gente indica tanzulosina. Por isso fica nesse vídeo até o final que eu vou explicar isso hoje pra você. Olá pessoal, doutor Roberto Galvão do canal Nefrologista, o maior canal de saúde renal do YouTube com foco na prevenção. Hoje falando do mecanismo de ação da tanzulosina e qual a situação que a gente utiliza este medicamento é justamente na cólica renal. Muita gente acha que a cólica renal é causada pela pedra que está no rim. A pedra no rim, ela indica que você tem uma doença chamada litias e claro que ter pedras nos rins é o que vai levar às cólicas renais, mas não é exatamente a pedra que está parada no rim, mas é a pedra que está se movimentando. E pra isso então eu trouxe aqui a minha super pedra cenográfica do canal. Esse vídeo aqui vai ser feito totalmente com as mãos, não vou colocar figurinha, vou mostrar aqui pra vocês como que ocorre esse processo. Os rins são órgãos de produção da urina, essa urina é produzida durante o dia inteiro e eventualmente uma pedrinha que estava ali parada no rim, ela se solta e ela vai descer pelo canal. No momento em que a pedra se solta, é que ela desce, ela vai chegar no canal chamado ureter que eu vou representar aqui com a minha mão. Então comecinho aqui do canal a pedrinha ela puf, caiu aqui e ela começa a descer. O ureter tem um movimento que nós chamamos de peristalse que é promovido por uma musculatura lisa. Não são os músculos aqui dos braços, a musculatura estriada que a gente faz a musculação não é esse músculo. São músculos muito delicados que revestem as nossas vísceras como o esôfago, o intestino e o próprio ureter tem fibras musculares. Então vai ter um movimento aqui dessa musculatura, esse movimento chamado peristaltismo ele vai tentar fazer a pedra descer. Só que num determinado momento a pedra pode parar aqui. No que a pedra para ela começa a provocar uma inflamação no ureter, a urina que o rim está produzindo começa a se acumular, o rim começa a ficar dilatado e aí vem aquela famosa cólica renal. Onde que a tanzulosina atua aqui? Justamente fazendo um relaxamento dessa musculatura. A tanzulosina é um medicamento da família dos alfabloqueadores que são relaxantes dessa musculatura lisa. Então esse relaxamento aqui, você tomou a tanzulosina, se você responder bem ao tratamento, a pedra não for muito grande, também tem casos que a pedra fica parada e não sai de jeito nenhum, mas se for uma pedra relativamente pequena, ela vai acabar com esse processo do relaxamento da musculatura que vai acontecer. Olha aqui, a pedra vai... Opa, grudou aqui, caiu. Pronto, a pedra caiu aonde? Caiu... Opa, caiu aqui na minha mão direita que eu tô representando como a bexiga urinária. Caiu na bexiga, aí o processo fica muito mais fácil porque ela vai sair na hora de você fazer xixi. Me perguntaram também se a pedra pode ficar presa na uretra. Quanto que mede a uretra? Quanto que mede o ureter? O ureter tem em média 6 milímetros de diâmetro, por isso que a pedra fica parada ali, enquanto a uretra tem de 8 a 10 milímetros e aí, com certeza, a saída, se essa pedra saiu por um canal mais estreito, ela certamente vai sair por um canal mais largo. No caso das mulheres, a uretra é aquele buraquinho ali em cima da vagina, ali por onde sai o xixi. No caso dos homens, o pênis, né? A uretra peniana é um trajeto mais longo, mas certamente a pedra vai acabar saindo. Raramente ela acaba ficando parada ali na parte genital. Muito rara a situação, causa uma dor incrível, é uma urgência médica, enfim, é um outro assunto. Mas então, pra vocês entenderem que a tanzulosina, ela vai então provocar o relaxamento da musculatura do canalzinho, do ureter, pra fazer cair na bexiga. Caiu na bexiga, problema resolvido. Sobre o rim, exatamente, então, por que a tanzulosina não funciona no rim? Porque o rim é um órgão de produção da urina, o rim não é um órgão muscular, o rim não é um órgão contrátil, ele não impulsiona a urina, na verdade ele produz a urina e a urina vai descendo, exercendo uma pressão no sistema urinário por aquilo que a gente chama de pressão hidrostática, tá pessoal? Então, essa é a explicação, se você tem pedra nos rins, portanto, não adianta tomar tanzulosina, que ela não vai fazer a pedra ser expulsa dos rins, mas se você tiver com a pedra no canal, tanzulosina, sim, pode ser um tratamento. Não havendo saída da pedra aí no prazo de até duas semanas e a dor sendo refratária, você não respondendo ao tratamento que a gente chama conservador, possivelmente o seu médico vai acabar indicando uma cirurgia, que também é assunto pra outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa informação, se gostaram não se esqueça do like, inscrição, sininho das notificações e se ainda houver dúvidas, deixa aqui nos comentários pra gente responder. Eu volto em breve com um novo vídeo, um grande abraço. E aí 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 O que é isso?